Olá amigos e amigas do meu canal, sejam todos bem-vindos de volta. Estou aqui novamente para atualizar para vocês o resultado parcial da Enquete Wall do sétimo paredão do BBB22. Por favor, deixe o seu like no vídeo, me ajude a bater uma meta de mil likes, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. A Enquete Wall já revela para nós quem vai ser eliminado hoje, nesta terça-feira, do BBB22. E quem você gostaria de eliminar? Jade Picon, Jessilani ou Arthur Aguiar? Deixe o seu comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o BBB. Continua liderando na frente para cair fora da casa mais vigiada do Brasil, Jade Picon, com 84,78% dos votos. Na segunda posição, Jessilani, com 10,69%. E em terceiro lugar, aparece o Arthur Aguiar, com apenas 4,53% dos votos. Quem está dando um fora do BBB22 hoje é Jade Picon, que está sendo a mais rejeitada. O pessoal realmente quer vê-la fora do programa. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!